E aí galerinha que acompanha o meu canal, me chamo Edson, estou aqui com meus sobrinhos Aí eu vou fazer um vídeo com eles aqui agora, certo? Aí eu vou perguntar a eles qual a expectativa de vida de cada um, cada um deles, certo? Eu vou virar a câmera aqui agora, vou apresentar, cada um vou apresentar o nome deles Isso aqui é o Pedro O Ceará Isso aqui é o Kaique Esse aqui é o Brian E esse aqui é o Matuto do Rayan Foto, vídeo, só faz foto assim, foto e vídeo, bota a mão na cara e vira a cara Fala aí galerinha Vamos começar aqui com o Pedro Pedinho, o que você quer ser quando crescer, Pedinho? Policial Tu quer ser policial, Pedinho? Por que, Pedinho? Porque eu vou prender os caras Prender os caras Prender os caras Manter a ordem Não, manter a ordem Manter a ordem do bairro, do mundo, né? Eu vou ser um segurança da rua Pronto Tipo policial Pronto Pra que tiver um, acontecendo um, uma merda aí eu vou lá Uma merda Sim Kaique, quando tu cresceu, tá crescendo o que, Kaique? Jogador de futebol Não, para aí, eu quero ser policial, eu já tenho tudo Não, o Pedro falou que eu lanquei agora, Pedinho Ei, Kaique, mas tu sabia que pra ser jogador de futebol é preciso ter estudo também agora? Teve uma época que não precisava ter estudo não Qualquer pessoa podia ser jogador de futebol Só com talento podia ser Por isso que tá ruim Pô, é, hoje em dia precisa ter estudo Claro que tem que ter estudo Tu tá estudando ainda? Tu parou de estudar? Então tá estudando, né? Aí tu quer ser jogador de futebol? Tira a mão da cara, mano Jogador de futebol, é? Só isso Mas pra ele tem que se dedicar ao estudo também, mano Porque tem muitos empresários aí Que pegam as criancinhas E só vão comer o dinheiro da criança Agora eu vou aqui com o Braia E aí, Brainha? Tudo bom, Brainha? E você, quando crescer? O que você quer ser, Brainha? Jogador caro Jogador caro? É? O que seria um jogador caro? Tem que estudar Isso, tem que estudar Isso, muito bem Mas pra ser jogador caro Precisa ter o quê? Precisa ter o quê? Estudo Não, tem que ter habilidade também, né? Habilidoso, né? O Neymar, o Estevão O Estevão, o Entric, né? O Eric Puga O Wesley Só isso Tu tá estudando? Tu tá estudando? Tô Sim, e eu tô sabendo que você também tem um canal, né? Qual o nome do seu canal, pros pessoal seguirem você? Hã? Qual é o nome do seu canal, pros pessoal seguirem você? Braia Souza Santos Braia Souza Santos É? Colocou lá Braia Souza Santos Já Direto no seu canal, né? Isso? Pronto Pode falar pras pessoas aí Que tão assistindo a gente aí Pra de acompanhar lá no canal lá Ver os seus conteúdos Esse aqui é o Matuto Ei, Matuto Tu vai crescer o que quando crescer? Hein, Matuto? Cresceu, né? Não, cresceu, tu cresceu, né? Porque agora é só a bregua na cara Estudar, né? Estudar, isso Estudar vai lá de caralho Já tem o carro Tu tá fazendo o que? Tu tá fazendo o que da vida? Tu tá estudando? É? E tu quer ser o que quando crescer? Jogar de futebol também? Mas pra isso tem que estudar, né? Se dedicar, né? Ir nos treinos E pros treinos E tudo E... E se dedicar ao estudo E... E jogar também, né? Jogar bem, né? Pegar bem a orientação do orientador lá Do técnico e tudo Qual o nome do time que tu joga lá? SDE SDE? O que significa? Sabe dizer? Sabe não? Ah Mas aí, tá gostando lá Dos treinamentos lá Tá? Pois é, tem que estudar Tem que estudar bastante A mulher ser pai e mãe E... E focar no que você quer No seu objetivo Mas tá bom